Pois é, gente, agora chegou a hora do Piada contra Piada, vem pra cá, vem pra cá. Cheguei, cheguei, cheguei. Estão mudando tudo, né? Mudando tudo, eu não sei o que aconteceu não, Zé. Mudaram, parece que vai ter um convidado especial, que esse convidado especial não deve estar fazendo nada na casa. O povo tá tendo dinheiro pra trazer gente? Pra vir aqui, pra ficar dançando, não deve estar fazendo nada na casa, né? Não tem jogo mais, esse negócio todo. Bom, e nós vamos conhecer agora, do Piada contra Piada, que já mudaram as regras, vamos conhecer os desafiantes de hoje. Põe no telão. Vamos lá. Olha só, demorou, quem vai te enfrentar? O Fernando. O Fernando é gente nova. O Fernando, aliás, é um garotão mesmo, e também está participando pela primeira vez. O Nivaldo de Adamantino já é um... É figura que nós conhecemos. É, uma figura que nós conhecemos aqui no Piada contra Piada. E a demorou, Sossimbra, quando eu digo, é para todo o Brasil e para todo mundo. Aí a demorou de Sossimbra. Quer mais? Quer mais? Se um deles ganhar, demorou, você vai ter... Vai ser obrigada, porque está na regra, está na regra. A dançar a música enviada pela telespectadora, que é ministra de Eucaristia. Agora eu vou mexer até com a igreja. Mexe! A Magali Turgia. Ela é de Aparecida. Alô, Magali Turgia. Oi! Muito boa! Estou chocada. Cadê a música da Magali Turgia? Foi a música da Magali Turgia. A Magali Turgia. O meu pai do céu. Vamos lá ver como é que está o ranking. Mexe o doce. Põe o ranking aí para a Magali, vai. Magali, olha, vamos lá. Primeiro lugar, o Banheiro Fernandópolis 3. Vitórias, Demoroso Simbra 3. Vanil do Bilac 3. Aí o Gustavo de Birigui tem duas. Vamos ver, muda aí o painel. O Zé Carlos e Guararapes 2. E o Piadeira Mascarado de Arassatuba, que está se preparando até agora. Conseguiu. Tem sabendo que ele vai mandar mais. É, só está com um. Só está com um ponto. Bom, e agora a gente vai girar a roleta, porque agora mudou tudo. Aqui mudou tudo. E roleta, Zé. Agora tem uma roleta. A gente vai rodar a roleta para saber quantos pontos vai valer a disputa de hoje. Sabendo que nessa roleta pode ser o número 1, pode parar no 2 ou no 3. Aí fica a pontuação. Ok? A rodada vai valer. Vai girar. Vai, pode girar. Gira a roleta. Estou investindo em tecnologia. Aí. Muito mal, hein? Aí. Então parou. Três pontos? Parou a roleta, três pontos. Eu quero agradecer aqui, não ia falar isso, mas quero agradecer muito ao Silvio Santos. Muito obrigado. O Silvio esteve aqui ontem à noite. Impressou a roleta. E emprestou a roleta para nós. Silvio, terminando o programa, a gente devolve aí para o domingo, tá? Fica despreocupado. Que pena. E agora vamos ver a piada do Fernando. Vai, Fernando. Qual que é o desastre natural que os cachorros mais têm medo? O furacão. Qual o desastre natural que os cachorros mais têm medo? O furacão. O furacão. Faz sentido. Gostei, Fernando. Gostei, Gostei. Gostei, Fernando. Gostei. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Vamos ver o Ivaldo. Meu Deus do Ivaldo. Vamos ver você, Ivaldo. Está valendo três pontos, hein? Três pontos com a roleta que o Silvio prestou para nós aí. Vamos lá, Ivaldo. Um rapaz morava na casa cheia de rato. Aí ele falou, vou pegar esses ratos hoje. Aí prestou uma ratoeira do colega e foi armar. Só que não tinha queijo. Aí ele pensou, bem, vou escrever um papel. Vale um queijo. Aí colocou. Aí no outro dia ele foi à ratoeira. Quando ele olhou, tem outro papel escrito. Vale um rato. Vale o quê? O Ivaldo. Vale um rato. Boa, Ivaldo. Boa. Agora sou eu, Zé. Tem tudo para ganhar os três pontos, hein? E agora a Demor. Eu. Vou para o primeiro lugar isolada. Uma velhinha chegou na médica se queixando de dores. Daí a doutora perguntou, o que a senhora tem? Ah, doutora, eu tenho uma casa, um carro e dois cachorros. Ué? Aí a médica falou, não, eu estou perguntando. O que a senhora está sentindo? Ah, muita dor na perna direita. Aí a médica jogou e já deu o diagnóstico. Falou, ó, isso aí é idade, né? Aí a velhinha virou. Ué, então por que a esquerda não dói se tem a mesma idade? Porque o quê? A esquerda não dói porque tem a mesma idade. Jesus amado. Vai, Flávio, Flávio, vamos lá. Ué, gente. É questão de senso de corpo. Flávio, quem ganhou? O Fernando ou o Nivaldo? Pronto. Vamos direto. Vamos direto para economizar tempo aqui que o Marcelo já está lá para entrar no ar. Vai. Quem ganhou o Piada contra a Piada de hoje foi... Nivaldo! Aê! O Nivaldo de Adamantina. O Nivaldo agora vai para... Ganhou três pontos, ganhou três pontos. Pode devolver a roleta do Silvio Santos aí para ele. Ah, vai usar sexta-feira ainda? Vou ter que ler em São Paulo para os caseros. Não pode devolver. É, o Paul Silvio trouxe ontem à noite aqui essa roleta. Beleza.